Essas são as baterias recarregáveis para estabilizadores da Worldview. Se você recentemente adquiriu um estabilizador da Zion e agora precisa de um kit de baterias extras para o seu estabilizador, a Worldview resolveu esse problema para você. Temos o nosso próprio kit de baterias para estabilizadores. Essas baterias são compatíveis com o Crane 2, o Crane 3 e o E-BioLab. Elas são recarregáveis e vão te dar uma autonomia de mais ou menos 8 horas de uso, assim como as originais da Zion. Bom, se você aguardava para adquirir novas baterias para o seu estabilizador, com certeza essas baterias te atenderão perfeitamente. E não se esqueça de estar acompanhando a gente nas nossas redes sociais para estar acompanhando as novidades por lá também. Obrigado!